E aí galera, beleza? Eu sou o K1108 e hoje vou fazer um vídeo do top 5 melhores JDMs aqui do FR Legends, beleza galera? Então bora lá, mas antes já vou aí embaixo se inscrever no canal, deixando seu grande like e ativar o sininho. Então vamos começar aqui com o Honda S2000, clássico carro Honda S2000, o bom dele é que ele tem bastante body kit que alarga bastante o carro, então ele fica bonito assim aqui, nem desse jeito que eu fiz. Beleza galera? Então esse aqui foi o nosso quinto carro. Ah, e galera, eu vou começar do 5 até o 1, beleza? Esse foi nosso quinto carro. Agora vamos para o nosso quarto colocado, beleza? Beleza, vamos lá, aqui, Nissan 350Z, um carro bom para drift, né? Aqui nesse mod ele também é ótimo para drift. Ele tá com o body kit V e o Side, aqui ó, como vocês podem ver, daquele do filme Velocirão das 3 desafios em Tóquio, sabe né? Então, tá com o mesmo body kit e esse carro aqui, mano, ele é ótimo para fazer drift, véi. Muito bom, muito bom, por isso eu adoro ele. Ó, dei uma olhadinha aí, ó. Esse é o 350Z, o nosso quarto colocado, beleza? Agora vamos para o terceiro. Qual será o nosso terceiro colocado e... Mazda RX-7. Olha. Mazda RX-7, um dos melhores carros aí, o JDM. É muito bonito, ó. Tão bonito esse carro, véi. Eu adoro ele, mano. Além do mais, eu coloquei esse body kit, que alarga ali bastante. Fica show de bola, ainda mais com esse aerofole. E essa roda também ajuda bastante. Mas beleza, esse daqui é um RX-7. Claro, ele é bom para drift, certo? Ele é ótimo para drift. Adoro ele. Ainda mais ele corre bastante, mano. Se você for uma reta bem longa, ele vai chegar ali seus 270, na descida 280 para mais. Esse carro é bem potente. Ainda motor róture. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Motor róture, rotativo, né? Clássico motor. Muito bonito. Ó, capô aberto, ó. Muito bonito, né, galera? Ah, galera. Por enquanto aí, deixa o seu comentário. Qual é o seu carro preferido aí até agora, beleza? Agora vamos para o nosso segundo colocado. Eu sei que muita gente não vai concordar, mas é de minha preferência, beleza? Nosso segundo colocado é o Nissan Skyline GTR R34. Com o body kit do filme Velocirão 2, né? Está com o mesmo body kit. Tudo igual. Eu sei que muita gente vai começar a colocar nos comentários. Calma, mas por que você não colocou o Skyline em primeiro lugar? Eu falei que é de minha preferência, né? Esperem para ver o primeiro colocado aí, beleza, galera? Mas, ó, esse carro é lindástico. Muito bonito. Ainda mais com esse body kit da Sea West. Ó, o aerofólio aí, ó. Bonito, ó. GTR ali. As rodas, ó. Aqui, mais aqui, ó. Winter cooler. Bonitaço. Demais. Demais, galera. Demais. Ó, a interna dele aí, ó. Só por fora para ver mesmo. Ó, que vou entrar na interna. Ó. Isso daqui é a interna do nosso Skyline, ó. Bonitaço demais. Mas, beleza, galera. Agora vamos para o primeiro colocado. Beleza? Beleza? Aí, galera. Antes de ir para o primeiro colocado, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho aí, que o primeiro colocado é o mais cabuloso. Beleza? Então, beleza, vamos lá, né? Vamos prosseguir aqui. 3, 2, 1. Então, este é o nosso primeiro colocado. Toyota Supra MK4. Olha como que ele é bonito. Tá com o 2JZ, tá bom, galera? Mostrar aqui o 2J. Ó, 2JZ. Bonitão. Não coloquei o outro motor, não, tá? Claro, não ia ser o Goku de fazer isso, né? É, beleza. Tá aí nosso Toyota Supra. Queridinho de todos aí. Fazendo o trio Supra Sky Gainha X7. Esse daqui tá vermelho. Gostei demais dessa cor assim, mano. Tá muito top. E, galera. Seguinte. Deixem nos comentários se você mudaria essa... Essa ordem. Coloca a sua ordem aí, beleza? Que essa daqui é de minha preferência, beleza? Então, deixa a sua ordem aí. Se quiser, pode mudar. Pode deixar igual. Pode falar que tá muito bom. Beleza? Então, esse foi o vídeo aí. Mostrando top 5 melhores carros JDM. Do FR Legends. Beleza? Então, já vem embaixo se inscrever no canal. Deixa seu grande like. Ativem o sininho. E um forte abraço. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!